Os governos estabeleceram que a vida normal é um privilégio. Eles nos permitem ter algo que pode ser retirado sob qualquer justificativa a qualquer momento. Não, isto não vai terminar com o Covid-19. Haverá novas mutações, novos vírus, mas também haverá clamores por bloqueios do clima. Lembre-se do que foi publicado durante o lockdown. Bloqueio provoca queda dramática nas emissões globais de carbono. Os animais selvagens desfrutam da liberdade de um mundo mais calmo. Natureza liberada pelo bloqueio? Quem é que não ficaria em casa por algumas semanas apenas para salvar o planeta? Então essas semanas tornaram-se meses. Mas é pela mãe Terra. Os alarmistas nas mudanças climáticas vêm pedindo isso há décadas. Mas a maioria tem sido ignorada. Até agora. Karl Lauterbach, do Partido Social Democrata Alemão. Lawmakers got a furious reaction for suggesting Covid restrictions could be the template for fighting climate change. There will never be a vaccine against CO2. So we need measures for tackling climate change that are similar to the restrictions of personal freedom in the pandemic. Under a climate lockdown, governments would limit private vehicle use, ban consumption of red meat, and impose extreme energy-saving measures while fossil fuel companies would have to stop drilling. To avoid such a scenario, we must overhaul our economic structures and do capitalism differently. Fazeram capitalismo de maneira diferente. Precisamente o que o Fórum Econômico Mundial está pedindo debaixo do guarda-chuva do seu grande reset. Ao fazer isso, significa que você não possui nada. Mas eles possuem tudo. Enquanto Bill Gates compra quantidades recordes de terras agrícolas estão lhe dizendo que o sonho da propriedade privada é uma relíquia antiga. Ao longo da pandemia, os bilionários quase dobraram a sua riqueza à medida que seus concorrentes ficaram às moscas. Enquanto que nas principais ruas, as pequenas empresas capitalizaram o desemprego e a pobreza aumentou drasticamente. Uau! Este grande reset está funcionando muito bem para a pequena empresa. Fazer o capitalismo de forma diferente significa renda básica universal. Significa neofeudalismo. Significa servidão. Escravidão financeira. E a maioria das pessoas vai aprender a amá-lo. A maioria das pessoas ficará feliz em ser paga pelo governo enquanto tem o seu traseiro gordo sentado assistindo Netflix o dia todo. Mas isso tem um custo. E este custo é a completa abolição da autodeterminação e da total dependência dos tecnocrates. Fique em casa. Fique olhando para a sua tela enquanto os tecnocratas estão no poder agora. Afinal de contas, você perdeu pontos do seu crédito social por uns postezinhos irritados no seu face, né? Você nunca perde a sua renda básica universal, quer? Pessoas como John Kerry precisam voar ao redor do mundo em jatos particulares para decidir o seu futuro. Mas você realmente precisa dirigir para ver sua família? Você realmente precisa tirar férias? Como que os governadores e o governo federal imporiam bloqueio do clima? Foi perguntado a Stephen Miller. Simples. Declaring that climate change is an immediate public health and national security crisis and using the same authority granted to them by public health departments to implement them under the same guidelines they did for COVID-19. Benny Sanders anunciou um projeto parecido com esse. Estes são os que negam a ciência e precisam ser desligados. Eles precisam ser publicamente envergonhados e presos. Este sempre foi o risco da implementação em massa de lockdowns. Uma vez que seus líderes façam cumprir sob o pretexto da saúde pública, eles simplesmente não deixarão de lado seu poder para fazê-lo novamente. Mas não se preocupe, eles estão apenas seguindo a ciência. Este é o novo normal que a nossa obediência ajudou a criar. Seríamos ingênuos ao pensar que os tecnocratas nos deixarem esquecerem.